Quando eu soube que você Se envolvia com outro alguém Eu senti uma coisa estranha Não foi ciúme Foi vergonha Pois eu nunca imaginei Que você agisse assim Nem sequer acreditei Que bobo eu fui Pobre de mim Nossas brigas passageiras Me levaram a acreditar Que durante a vida inteira A gente fosse se amar É difícil de entender Impossível acreditar Atitude como essa Chega mesmo a revoltar Não sei se vou te perdoar Eu não vou te perdoar Não sei se vou te perdoar Quando eu soube que você Se envolvia com outro alguém Eu senti uma coisa estranha Não foi ciúme Foi vergonha Pois eu nunca imaginei Que você agisse assim Quase não acreditei Que bobo eu fui Que bobo eu fui Não sei se vou te perdoar Não consigo compreender É difícil de aceitar Atitude como essa Atitude como essa Chega mesmo a revoltar Não sei se vou te perdoar Não sei se vou te perdoar Mas eu vou te perdoar Mas eu vou te perdoar